Olá a todos, tá? Aqui vai um pouco do módulo de Word, para vocês verem na prática como é que funciona para vocês utilizarem os recursos do Word. Então aqui no celular eu já tenho aqui baixado os aplicativos da Microsoft, né? Vocês podem olhar aí o Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, tá? E o que nós vamos utilizar hoje é o Word. Então eu vou clicar nessa telinha do Word e ele abriu aí, ó, o documento do Word. Aí vocês podem observar que ele aparece aí a lista, tá? Dos documentos que eu tenho, que eu fiz download, tá? De todos. E observem também aqui que todos eles têm nome, esses documentos, tá? Por exemplo, atividade de informática básica Windows, Currículo José. Caso eu salve um documento sem colocar um nome específico, ele fica aparecendo como nome de documento, como vocês estão vendo nesse aqui, tá? Documento. Por que que tá aparecendo documento? Porque quando eu salvei, eu não alterei nenhum nome, não coloquei nenhum nome específico, então ele fica aparecendo somente assim. Por isso a importância de a gente colocar um nome no documento pra gente saber onde é que está o documento, porque se eu não salvar e sempre eu salvar só com o nome de documento, 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 vai ficar todos os documentos com o mesmo nome e eu não vou saber quem é quem, certo? Tá, aí pra mim abrir um documento, né, novo, pra mim começar a fazer uma digitação. Aqui no canto superior da tela do celular tem esse sinal de mais. Eu vou apertar nele, tá? E aí ele vai abrir um novo documento. Quando eu clico, ó, aí ele abre aqui, ó, tá? Ele abre vários modelos, tá? Tem a primeira opção aqui, documento em branco. Aí tem outros modelos, fazer anotação, fazer uma lista. E também tem o modelo de currículo, que é bem interessante. Tá um pouquinho aqui mais pra baixo. Aqui, ó, currículo básico, olha, bem legal, tá? Caso você queira fazer um currículo também, às vezes a gente vai participar de alguma entrevista e recebeu a ligação muito em cima da hora. E aí tem esse modelinho pronto aqui, tá? Tem vários modelos aqui. Basta você, ó, tem de menu de restaurante, tá? Receitas, tem calendário também que você pode fazer, super legal. Mas no caso, na aula de hoje, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão utilizar um documento em branco. Eu vou clicar nessa primeira opção, tá? Do documento em branco. E ele vai abrir o documento em branco. Aí, por exemplo, eu vou digitar aqui no Word, eu tenho um nome de uma função, que o nome dela é função rende, tá? Como é que funciona essa função rende? Ela é um texto automático. Por exemplo, eu vou digitar o sinal de igual e vou digitar a palavra rende, tá? Que rende é R-A-N-D, tá? Igual, rende, tudo junto, não dois passos. Abro o parêntese e vou digitar 2,2. Preciso fechar o parêntese e ele fica assim, ó, igual, rende, entre parêntese, 2,2, tudo junto. O que que significa isso? Significa que quando eu apertar a tecla do Enter, vai aparecer dois parágrafos e em cada parágrafo vai ter duas linhas. Eu vou apertar a tecla do Enter. Olha o que aconteceu, tá? Vou diminuir um pouco aqui a tela pra vocês verem. Ó, quando eu digitei lá a função igual rende, 2,2, entre parêntese e apertei a tecla Enter, ele me dá esse texto automático, tá? Observem que eu tenho aqui dois parágrafos, tá? Aqui, ó, primeiro parágrafo, tá? Nesse primeiro parágrafo que tá selecionado, tem duas linhas, tá? Duas frases, ó. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a aprovar seu argumento. Ó, aqui é uma linha, tá? E depois vem outra linha. Ele continua aqui, ó, tá? Então, essa função rende, ele é um texto automático. Tanto faz, não é um padrão 2,2. Eu posso digitar quantos números eu quiser, tá? E aqui no segundo parágrafo também, eu tenho também duas frases, tá? Nesse, duas linhas também nesse parágrafo. Isso significa o quê? Por exemplo, eu quero logo mostrar pra vocês a parte da formatação. Então, pra gente não se alongar muito, aí eu vou utilizar esse texto automático, tá? Aí eu vou fazer a formatação... Tá? Desse texto. Todo documento, ele precisa de uma formatação. Vou colocar aqui embaixo a formatação que ele pede. Formatação. Formatação do título. Ele quer uma fonte... Arial. Um tamanho... Quatorze... Parágrafo... Centralizado... Cor... Verde... Pode ser um verde escuro... Que é um estilo... Negrito... Negrito... E tálico. A formatação... Para o texto... Formatação... Formatação... Texto... Ele quer uma fonte... Arial... Tamanho... Doze... Parágrafo... Justificar... 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 Ele quer uma cor... Verde escuro... Tá... Vai ficar igual o texto... Então... Eu tô vendo a parte da formatação que ele tá pedindo... Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui para vocês conseguirem ver melhor... Aqui dá para ver melhor a parte da... Da... Da formatação... Tá... E aí eu vou continuar aqui ó... Tá... Então ele tá me pedindo essa formatação... Formatação do título... Fonte Arial... Tamanho 14... Centralizado... Cor... Verde escuro... Estilo... Negrito... E o texto... Fonte Arial... Tamanho 12... Parágrafo... Justificar... Cor... Verde escuro... Como é que vai funcionar? É... Como é que eu vou fazer para me inserir um título aqui em cima desse texto? Tá... Eu clico... No início do texto... Como vocês estão vendo aí na tela... Vou apertar... Uma vez a tecla do ENTER... Para baixar um pouco o texto... Ó... Observe que ele baixou um pouco... Tá... Ele baixa depois que... Eu clico na frente do texto... Tá... Lá no início do texto... E aperto a tecla... A tecla ENTER... E ele baixou um pouco... Aí eu vou dar um clique acima... Para... Para o cursor ir para cima... E vou digitar... Qual é o nome desse... Do... Do título que eu posso colocar? Vou colocar em... Letra maiúscula... Texto... Automático... Digitei... O título texto automático... Agora eu vou precisar fazer... Nesse título... Que o nome dele é texto automático... A formatação que está pedindo aqui na parte de baixo... Tá... Essa formatação aqui... Como é que eu faço? Tá... Seleciono o título... Selecionei o título... E aí eu vou... Fazer as... As formatações que ele está pedindo... Formatação do título... Fonte Arial... Tamanho 14... Parágrafo centralizado... Cor... Verde escuro... Estilo negrito... Onde que eu vou encontrar... Essas opções? Aqui nessa minha barra... Aqui embaixo... Ó... A parte inferior... Eu tenho essa barra... De acesso rápido... Mas se eu quiser visualizar melhor... Eu posso vir aqui nessa seta na lateral... Vou apertar... E aí ele me mostra que eu estou na página inicial... Aqui ó... Página inicial... Tá... E ele vai me mostrando aqui... As opções que eu tenho de recursos... Então eu vou ver... Que lá no meu título... Ele está pedindo fonte Arial... A minha fonte... Está aqui onde está escrito ó... Calibrir corpo... Vou dar um clique aqui nesse... Calibrir corpo... Quando eu clico nesse... Calibrir... Ele me mostra as fontes que eu tenho... E aí eu preciso procurar... Qual é a fonte que está pedindo... Ele está pedindo a fonte Arial... Então eu vou procurar aqui... A fonte Arial... Que está por ordem alfabética... Tá aqui a minha fonte Arial... Ó... Observe que tem Arial... E tem Arial Black... Eu vou clicar somente na fonte Arial... Cliquei... E aí ele já mudou... Lá... O tipo de letra do meu título... O tamanho que ele pede... Tamanho 14... Aqui onde tem o número 11... Ó... Tamanho da fonte... Então eu venho aqui... E clico para o número 14... O parágrafo... Ele que é centralizado... Vou descendo mais... Observem... Que eu estou aqui na minha página inicial... Tá aqui ó... Formatação de parágrafos... Eu tenho aqui ó... Ele me mostra ó... Alinhar à esquerda... Centralizar... Observem que se eu ficar... É... É... Pressionando... Ele... Ele só me mostra... O que que aquele recurso faz... Tá? Alinhar à direita... Justificar... Então no meu... Na minha formatação do título... Ele está pedindo para me centralizar... O meu título... Então eu já sei que é essa segunda opção ó... Centralizar... Para me conseguir selecionar... Basta eu dar um clique... E aí ele centralizou o meu título... Tá? O que mais que ele pede? Cor verde escuro... Olha aqui... Cor da fonte... Vou dar um clique... E aí ele está pedindo verde escuro... Tá? Se eu pressionar... Eu já posso escolher automaticamente... A cor verde escuro... O que mais? Estilo negrito... E itálico... Tá aqui em cima ó... Aqui nessa letra N... Ele é o negrito ó... Negrito... Aí eu vou dar um clique... Para... Selecionar... E o itálico... Itálico... Então eu vou selecionar também... Porque lá na minha... Na formatação do meu título... Ele está pedindo uma formatação... Com estilo negrito e itálico... Já fiz a minha formatação do meu título... Certo? Agora... Eu vou para a formatação do texto... Onde ele pede fonte arial... Tamanho 12... Parágrafo justificar... Cor verde escuro... Eu preciso primeiro que... Vim aqui no início do meu texto... Selecionar... Esse meu texto... Selecionei o texto... Tá? Como é que eu consigo selecionar? Eu pressiono... No início do texto... E arrasto até no finalzinho do texto... Aí ele fica marcadinho aí de cinza... Aí eu vou lá... Formatação de texto... Fonte arial... Então... Aí eu já vou tentando... Me guiar sempre... Da onde eu mexi... Onde está Calibri... Tá? Ó... Fonte... Então a minha fonte é aqui... Vou dar um clique... Vou procurar arial novamente... Tá? Ó... Formas usadas recentemente... Ele já sabe que eu utilizei o arial... Então eu não preciso descer tudo novamente... Para me procurar a fonte arial... Basta eu clicar aqui, ó... Fonte arial... O tamanho é 12... Ó... Tamanho da fonte... Vou dar um clique... Tamanho 12... Parágrafo justificar... Vou lá embaixo na formatação de parágrafos, tá? Olha o justificar... Justificar... Tá? Observem que se eu ficar pressionando em cima do recurso... Ele me mostra o que ele faz... Agora para eu escolher aquele recurso... Basta eu dar um clique... Ó... Justificar... O justificar ele alinha tanto o texto... Quanto para a esquerda... Quanto para a direita... Ele fica bem alinhado... E a cor verde escuro... Tá? Olha aqui... Cor da fonte... Vou clicar... E vou colocar a mesma cor... Tá? Pode ser esse verde aqui... Que eu coloquei no... Mesmo do título... Certo? Tá aí... A parte da formatação... O que mais que eu posso fazer aqui no Word? Eu posso inserir um cabeçalho... E posso inserir um rodapé... Tá? Somente para nível de informação... Como é que eu insiro um cabeçalho e um rodapé... Nesse documento do Word? Tá? Observem que aqui nessa página inicial... Ó... Tá? Ele me diz que ele tem mais comandos... Ele tem mais guias... Vou dar um clique aqui, ó... E ele vai aqui, ó... Os mais comandos... Inserir... Desenhar... Layout... Revisão... E exibir... Eu venho nessa segunda guia... Inserir... Tá? E ele me mostra aqui, ó... O que eu posso inserir, ó... Posso inserir outra página em branco... Posso inserir uma tabela... Imagens... Formas... Caixa de texto... Link... Comentário... Cabeçalho e rodapé... Que é o que nós iremos utilizar... Tá? Número de página... Equação... Nota de rodapé... Nota de fim... Então, eu vou clicar aqui na opção... Cabeçalho e rodapé... Olha aí... Aí ele já ativa... O cabeçalho pra mim... O que eu quero digitar nesse cabeçalho? Aí eu vou digitar... Técnico em refrigeração... Tudo maiúsculo, tá? Técnico... Em refrigeração... Digitei... Vou selecionar... E eu vou centralizar... Tá? Como é que eu faço pra me... Voltar lá pra aquele menu de opções... Eu venho aqui nessa... Seta da lateral... Tá? Pra mim conseguir ver a página inicial... Que é onde tá a minha parte de formatação... Eu pressiono... E venho aqui na página inicial... Aí eu vou colocar... Técnico em refrigeração em negrito... Eu vou colocar... Uma cor... Azul... Vou centralizar... Tá? E vou aumentar um pouco o tamanho da fonte... Vou colocar um tamanho... 16... E vou mudar o tipo de fonte... Vou colocar uma fonte... Algerian... Ó... Técnico em refrigeração... Tá aí o meu cabeçalho... Certo? Agora eu vou lá pro meu... Rodapé... Olha só... Assim como eu tenho o cabeçalho... Eu também tenho o rodapé... Tá? O meu rodapé... Tá aparecendo aqui no finalzinho da página... Eu clico... Para o curso ir lá pro final da página... E aí eu posso digitar... Aluno... Tá? Eu posso colocar um nome fictício... Por exemplo... João... João... Cardoso... Posso fazer a mesma opção... Seleciono o nome do João Cardoso... Clico... E venho aqui na... Página inicial... Certo? E vou fazer a formatação... Posso colocar o nome do João em negrito e itálico... Posso mudar a fonte... Vou colocar a areal... Vou colocar o tamanho 10... Para não ficar tão grande... E posso colocar ele... Para a direita... Tá? Venho aqui ó... Alinhar a direita... Alinhei para a direita... E posso mudar também a cor... Vou colocar uma cor... Da fonte... A mesma cor que eu coloquei lá no... No cabeçalho... Certo? Como é que eu faço para me desativar o cabeçalho de rodapé? Eu dou um clique duplo... Bem ao meio do documento... E ele desativa... Certo? Olha aí como ficou... Técnico em refrigeração... Texto automático... Como se você tivesse feito um documento... Certo? E o rodapé você colocou o seu nome... Eu posso descer um pouquinho mais esse texto... Para não ficar muito junto... Do cabeçalho... Aperto o enter... Ó... Dei um clique aqui no início do título... E eu vou apertar o enter... Para descer um pouco mais... Para não ficar tão próximo... E eu venho aqui também no começo do texto... E posso separar um pouquinho o texto do título... Tá aí o meu documento... Certo? E aqui... Na parte superior... Ele me mostra o que eu posso fazer com esse documento... Ó... Se eu quero compartilhar... Se eu quero compartilhar como PDF... Se eu quero salvar... Salvar como? Eu vou clicar aqui na opção salvar como... Para me ensinar para vocês... Como é que vocês vão salvar esse documento... Tá? Vem em salvar como... Aí ele me mostra aqui ó... Salvar como? Ele está aqui nessa tela... Ele está me perguntando... Onde que eu quero salvar o documento... Então eu preciso escolher um local... Tá? Tem no on-drive... Tem este dispositivo... Adicionar um local... Conectar o armazenamento em nuvem... Procurar... Eu vou salvar no meu celular mesmo... Tá? Este dispositivo... Aí ele me mostra... Em qual pasta... Nos documentos... Nos downloads... No armazenamento... Cartão SD... Aí eu venho aqui em documentos... Tá? E aí eu pego... E preciso alterar... O nome ó... Lembrem lá que eu estava falando para vocês... Que se eu não alterar o nome... Ele vai ficar toda vez com o nome de documento... Documento, documento... Então eu vou alterar aqui ó... Vou apagar esse nome... E vou dar um nome para ele... Vou colocar... Texto... Automático... Texto automático... Atividade 1... Atividade 1... Tá? Por exemplo... Aí eu vou clicar em salvar aqui bem na lateral... Onde tem ó... Texto automático... Atividade 1... Ponto... Docx... Salvar... Pronto... Salvou esse documento... Observem... Que aqui na parte superior... Tá aparecendo aqui ó... Texto automático... O mesmo nome que eu salvei... Certo? Até mais... Tchau... Tchau? Tchau...